Automatize os comandos da sua casa e tenha muito mais comodidade e qualidade de vida. Portas, cortinas, luzes, ar-condicionado, entre outros dispositivos que você pode controlar a distância. Agende uma reunião por comando de voz ou ainda programe as tomadas para desligarem e economize na conta de energia. Acesse as imagens da câmera de segurança em tempo real, controles universais, assistente de voz, kit de segurança, câmeras Wi-Fi, fechaduras digitais, vídeos porteiros, tomadas, lâmpadas inteligentes, roteadores e tudo mais para a sua casa ficar conectada. Compre agora na loja site OPP.